fala assombrados beleza ghost falando com vocês aqui mais um vídeo e bom galera no vídeo de hoje aí eu vou estar dando dicas aí de como é deixar e editar o seu vídeo melhor pelo vegas pro né então a galera que está iniciando aí é canal no youtube e não tem muita noção de como é que se mexe no vegas pro né ou no sony vegas né hoje hoje se chama vegas pro porque uma outra empresa comprou mas na versão 13 para trás é sony vegas né esse tutorial aqui essas dicas serve para qualquer versão então se você tem a 13 a 14 a 15 ou anterior a isso vai funcionar normalmente tá galera eu vou estar usando a última versão aqui que a 15 é mais qualquer uma e vai funcionar então essas dicas aí é bem pra galera que está iniciando mesmo é a fazer edição pelo vegas pro e aí pra não ter que ficar procurando 10 15 vídeos porque cada dica dessa que eu vou dar geralmente a galera cria um vídeo pra pra mostrar então aqui eu vou fazer um compilado vai ser dois vídeos esse primeiro aqui com cinco dicas né e aí eu vou fazer um próximo vídeo a parte 2 com mais cinco dicas também e são dicas aí que vai é ajudar bastante vocês com certeza e fazer o melhor vídeo é editado aí para o seu canal beleza então vamos começar aqui eu vou abrir o vegas pro aqui eu já puxei alguns arquivos de vídeo aqui para minha timeline para estar adiantando aqui no vídeo né e aí o que que acontece a primeira dica aí galera a gente vai fazer o que é retirar o efeito fantasma é alguns vídeos aí não é não todos né mas a maioria aí quando você pressione de gameplays é de jogos de videogame quando você joga aí no seu programa de edição o personagem tal fica aquela aquele efeito fantasma né tipo ficar vou mostrar aqui pra vocês ó ó tá vendo ó ó como é que fica a imagem fica toda embaçada né parece que os personagens aqui aparece tá com fantasma porque a pressão acho que é cachorro que parece ter uns dois ou três só que é um só entendeu então ó se eu qualquer parte que eu colocar aqui geralmente fica meio assim com esse efeito fantasma tá vendo ó olha aqui como ficou aqui ó vamos deixar essa parte aqui que aqui tá interessante então para gente retirar esse efeito fantasma aqui galera muito simples tá que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que vir aqui no vídeo que vocês colocaram na timeline aqui que vocês estão editando em qualquer parte dele aqui em cima vocês vão clicar com o botão da direita do mouse e vocês vão vir nessa opção aqui ó switches aí vai vir umas outras novas opções aqui e vocês vão vir na última aqui ó disable ressample então o que que acontece quando eu clicar aqui vocês vão perceber ali no vídeo que aqueles personagens ali não vai ter tanto mais aqueles efeito fantasma ali então vamos clicar aqui pra demonstrar ó cliquei e vocês podem ver como melhorou pode não tirar 100% mas vai ficar muito muito melhor do que é o jeito que estava né deixa eu voltar aqui ó e aí ó aqui tá vendo como eles ficam muito embaçado cheio de fantasma e aí se eu avançar aqui com efeito já né ele fica bem melhor então essa foi a primeira dica então vamos logo para a segunda que é a seguinte agora a gente vai melhorar a qualidade de um vídeo usando três plugins nativos aqui do sony vegas né ou do vegas pro dependendo da versão que você está usando o que acontece pra isso eu peguei um vídeo aqui do jogo chamado zula de fps gratuito e ele é meio apagado as cores tal então é um vídeo que uma gameplay que achei interessante para tá tá mostrando aí pra vocês vamos pegar chover um um parte ou aqui é difícil aqui em bom galera voltando aqui dei um corte no vídeo que tava difícil achar uma parte legal aqui para mostrar o os efeitos é né que a gente vai aplicar então gostei dessa parte aqui que mostra né dentro desse corredor aqui que fica bem apagado mesmo aqui as cores tal o vídeo em si então vamos lá galera o primeiro plugin que a gente tem que adicionar aqui no nosso vídeo para dar uma melhorada é o vídeo é o plugin é o color corrector para a gente achar esse plugin a gente galera tem que clicar aqui ó em vídeo efex clicou aqui ó aqui né nesse canto aqui esquerdo vai tá aparecendo todos os plugins né então a gente busca aqui ó o color corrector a gente clica e segura com o botão da esquerda do mouse e arrasta a gente traz até aqui em cima do nosso vídeo que a gente tá melhorando né a gente solta soltou ele vai vir com uma caixa aqui ó de configurações nessa caixa galera a gente tem esses três opções aqui ó né de cores tal e se você mexer aqui você pode ver o vídeo é o vídeo vai ficando da cor para onde você arrastar ali ó tá vendo ó e já você pode fazer uns efeito louco aqui porém não é isso que a gente quer tá então isso aqui tudo eu aconselho não tá mexendo então vou deixar zero aqui vou deixar zero aqui vou deixar zero aqui ele voltar ao normal as opções que a gente vai mexer galera são essas aqui ó essas quatro opções aqui ó então o que acontece ó se eu mexer aqui ó essa é a parte que eu vou dar mais cor para para o meu vídeo tá vendo ó se eu deixar do jeito que tava aqui ó pode ver ali ó fica bem apagado agora se eu pôr um pouco pra frente aqui ó ó como o vermelho aqui já melhorou esse laranja da arma o verde da farda do boneco ali ó se eu retirar tá vendo fica muito apagado agora se eu pôr pra frente aqui fica bem mais bonito as cores né aí os próximos aqui a gente mexe com um escurecer o clarear o vídeo tá vendo os outros você é parte de iluminação as pode deixar mais iluminado o vídeo aqui mesma coisa você pode refinar isso que você está fazendo e aí o que que eu aconselho galera vocês dependendo é porque vai depender da gameplay né jogo cada jogo aí tem um tipo né de qualidade na imagem então pode ser que essa configuração que eu estou fazendo aqui nesse nesse jogo né o zula sei lá se você for usar um outro jogo aí não vai ficar tão legal então vocês têm que vir aqui um por um e mexendo bem devagarinho aqui até vocês achar uma configuração ideal pra gameplay que você está fazendo eu já deixei um pronto aqui ó zula esse aqui ó que pra mim eu foi um que eu achei que ficou bem interessante pra esse jogo se eu clicar aqui ó eu tiro e vocês vão perceber a diferença ó aqui tá sem o efeito color correto e aqui está tá vendo a diferença eu dei uma clareada e uma melhorada boa ali na nas cores então esse é o primeiro plugin que a gente vai adicionar aqui para melhorar a qualidade do vídeo a gente já pode fechar aqui e agora o segundo plugin galera ele se chama aí é levels né então a gente vai procurar ele aqui ó aí tá aqui ó levels clique segura com o botão da esquerda do mouse vem aqui em cima do nosso vídeo e solta ele vai abrir novamente uma caixa aqui de configurações e a mesma coisa galera vai depender da gameplay e vocês vão mexendo aí pra deixá-la mais interessante aí a qualidade pra vocês né tá vendo a cada coisa que eu mexo aqui ó ele vai fazer uma coisa no vídeo ali ó e aí eu vou tá novamente colocando a outra opção aqui que eu já tinha feito antes que eu achei que ficou legal e aqui ó o vídeo já tá com os dois efeitos aplicados ó eu vou tirar aqui o levels que eu acabei de pôr tá vendo que ele fica mais escuro aplicando o levels aqui ó a iluminação ali você pode ver as lâmpadas como fica bem mais brilhosas e o próprio cenário inteiro né e aqui ó eu vou tirar os dois plugins ó a diferença aqui é o vídeo original e aqui são com os dois plugins ativados mas aí como eu disse são três plugins então a gente vai adicionar agora o terceiro e esse terceiro o nome dele é sharp né então vamos procurar aqui está aqui ó clica com o botão da esquerda do mouse segura arrasta pra cima do vídeo e solta soltou ele vai vir com essas opções aqui ó esse plugin galera tem que tomar muito cuidado com ele porque o que acontece um pouquinho só que você adiciona já dá bastante efeito na imagem ali ele vem por padrão acertado na metade 0,5 e eu já acho demais para qualquer tipo de vídeo se eu pôr no máximo aqui olha o que que acontece ó fica muito muito feio nosso vídeo então eu aconselho vocês estarem usando uma configuração para qualquer tipo de vídeo aí tá galera esse aqui é entre 100 e 200 tá eu aconselho no máximo isso não passa de 200 que já vai começar a ficar estranho e aí esse plugin ele serve para deixar mais nítido as coisas no cenário do jogo por exemplo se você prestar atenção nessas frestas aqui ó da caixa da de força aqui ó quando eu tiro elas vão ficar mais embaçadas e mais juntas não deixando tão detalhado que tem esse monte de de frestas né então eu vou desabilitar vocês prestem atenção nessas partes de frestas da caixa aqui ó retirei tá vendo ó fica mais embaçado e não deixa tão nítido que tem as frestas certinhas uma por uma agora eu vou habilitar ó olha lá ele dá mais nitidez ó é também nas na nem tudo que é escrito no cenário pode ver que o nome em cima do personagem é essa 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 mensagem tá aqui então se eu tirar fica mais embaçado as letras ou se eu aplicar assim com mais nítidas então é para isso que serve o sharp né então colocando os três plugins aqui vocês podem ver a diferença que deu no vídeo aí ficou muito mais bonito e mais apresentável para a gente está colocando no youtube é para os outros inscritos aí a outras pessoas assistirem né então esse foi a segunda dica né essa foi a segunda dica é como melhorar a qualidade dos vídeos ainda as gameplays aí que vocês fazem aí no computador de vocês agora a gente vai para a terceira dica galera que é o que é retirar as bordas pretas dos vídeos essa é uma é uma coisa aí que a galera tem muita dificuldade e perguntam bastante como é que faz e aí eu vou estar demonstrando aqui para vocês eu coloquei dois vídeos aqui na minha timeline aí ambos os dois estão com faixas pretas só que o que acontece os dois são diferentes eles são eles têm configurações diferentes aí então são duas formas que a gente vai ter que usar aí para a gente tirar as faixas pretas desses vídeos mas para isso primeiramente antes eu tenho que vir aqui na pastinha de onde está esses vídeos e executar eles para vocês o que acontece um é esse daqui né que é o do joguinho de no cadillacs em dinossauros aí não é muito conhecido para galera que joga jogos antigos aí então como vocês podem ver aqui ó ele sendo executado aqui pelo pelo programinha ele não tem faixa preta porque porque esse vídeo foi capturado certinho ele foi capturado é o programa que capturou estava numa resolução igual a do produto do jogo né e o jogo também é a mesma coisa estava com a mesma mesma resolução do programa que estava capturando o vídeo no caso aqui deve ter sido 640 por 480 que esses jogos antigos geralmente foi foram tudo nessa resolução aqui né então esse vídeo aqui tem um jeito de você tirar a faixa preta quando você quer colocar ele é transformar em um vídeo widescreen e esse outro aqui ó vocês vão ver que ele tá em um widescreen ó né com as faixas pretas aí o que aconteceu aqui aqui o cara que capturou esse vídeo o programa de captura estava com uma resolução diferente da resolução do jogo que ele estava jogando no caso o programa de captura devia estar acertado para gravar o jogo em full hd né 1920 por 1080 e o vídeo tava rolando em full screen então são duas maneiras aí que a gente vai ter que usar para fazer essas faixas pretas sumirem aí então primeiramente a gente vai no mais fácil que é o jogo estava rolando em full screen então são duas maneiras aí que a gente que é que é o do Cadillacs e dinossauros aqui que o cara capturou corretamente tanto o programa quanto o jogo estava numa resolução full screen então o que acontece a gente tá numa resolução widescreen aqui né que a 1920 por 1080 com vídeo que ele tem a resolução full screen então pra gente deixar ele tela cheia aqui completinho sem essas faixas pretas pretas a gente vai em cima dele aqui vai clicar em qualquer parte com o botão da direita do mouse vai vir aqui em switches e aí a gente clica aqui ó e nem tem aspecto rater ali tá acertado para manter o aspecto rater do vídeo né que é full screen e a gente tirando essa essa setinha daqui né ele vai forçar esse vídeo a se esticar e ficar em tela cheia então vamos clicar aqui e vocês podem ver ó ele já esticou e ficou em tela cheia agora não tem mais as faixas pretas agora basta ir ali em file e renderizar o vídeo que ele não vai ter mais faixas pretas então que que acontece agora a gente vai vir no outro joguinho aqui e eles estão com a faixa preta preta aqui ó o que que acontece se eu fizer o mesmo procedimento switches e nem tem aspecto rater não acontece nada porque que não acontece galera porque esse vídeo ele já está em widescreen e aí ele não tem mais para onde esticar pros lado aqui é porque ele já tá em widescreen a faixa preta faz parte como se fosse um vídeo então por isso que na hora que você está capturando o vídeo você tem que saber o que tá fazendo se não você captura errado e acontece isso então pra gente tirar essas faixas pretas aqui agora a gente vai ter que usar uma outra opção aqui não outro método que a seguinte a gente vai vir nesse ícone aqui o evento pancrop vai clicar nele vai abrir essa caixa de configuração aqui vamos esperar um pouquinho né aí o que que acontece você pode ver que aqui do lado esquerdo temos uns ícones aqui ó então esses ícones aqui ó esses dois aqui principalmente eles têm que estar do jeito daqui eu sentar selecionado se eu clicar ele fica com fundo preto tá vendo aí então isso aqui quer dizer que ele está selecionado ele está acertado eu não quero que fique setado então clique de novo em cima e retiro e agora não tem mais fundo preto que nem esses dois aqui então eles não estão mais setados feito isso que a gente tem que fazer agora a gente vai vir aqui galera ó em cima desse quadradinho aqui no canto do da faixa preta aí o a seta do mouse fez essas duas setinhas para a esquerda e direita você segura e clica com o botão da esquerda do mouse e vem arrastando para a esquerda aqui ó até chegar aqui no no comecinho do vídeo vocês podem ver no preview ali do lado direito ali do do vegas pro que a faixa preta tá sumindo ó cada vez que eu arrasto mais para a esquerda ela some aqui ó eu tenho que soltar porque eu já cheguei no limite do vídeo ali ó então eu solto e agora eu venho do outro lado e vou ter que fazer a mesma coisa né então vou clicar ali ó fez a setinha para a esquerda e direita no quadradinho ali no canto da faixa preta eu clico e seguro com o botão da esquerda do mouse e vem arrastando aqui para a direita agora né que ao contrário e aí mesmo esquema chegou no cantinho ali ó mais ou menos aqui vocês soltam e agora vocês podem fechar aqui e você vocês olharem aqui agora no preview o vídeo tá em tela cheia completa sem as faixas pretas então são essas são as duas formas que existe aí para a gente poder tirar essas faixas pretas aí quando o vídeo é capturado corretamente é bem mais simples porém quando ele é capturado errado vocês viram aí tem um pouquinho mais de trabalho mas nada tão difícil assim então foi essa foi a terceira dica né agora a gente vai para a quarta dica que é a seguinte galera é como cortar um vídeo né por incrível que pareça aí muitas pessoas não sabem né fazer um corte no vídeo aí usando o programa de edição né claro é quando é iniciante realmente é complicado né então o que que acontece isso aqui ó é agulha né onde você quer posicionar no seu vídeo ali e fazer um corte né você quer cortar e tirar o que no que não te agrada no vídeo então o que acontece você vai clicar que ele fez a setinha para esquerda e direita você segura né com o botão da esquerda do mouse e arrasta para onde você quer tá vendo que eu tenho aqui na game play uma parte aqui ó que mostra aqui ó que essas partes aqui de de menu tal e eu não quero que isso apareça então quando fez aqui ó a tela preta eu solto soltando agora que que acontece para mim fazer um corte aqui é bem simples galera vocês vão aí no teclado de vocês e apertar a tecla s apertando a tecla s olha só galera o que que acontece eu separei esse vídeo agora eu tenho duas partes então o que que acontece para fazer um corte no vídeo você posiciona agulha onde você quer aperta a tecla s simples assim agora vamos pegar aqui de novo a agulha vamos clicar e segurar o botão da esquerda do mouse e vamos arrastar aqui até começar uma nova game play aqui ó eu solto de novo vou no meu teclado e aperta a tecla s novamente apertando eu separei novamente agora tenho três partes ó meu vídeo vídeo essa parte aqui ó que aqui eu não quero mais que tá os menus ali tal como é que eu faço para deletar isso aí galera é bem simples ou se pega no só você tem que clicar em cima tá vendo aqui o que eu clico ele fica o contorno amarelo esse contorno amarelo quer dizer que é o que eu estou selecionado que é o que eu estou mexendo então vocês têm que selecionar o que vocês quer deletar como é esse vídeo aqui menorzinho aqui eu vou dar um clique aqui ele ficou contorno amarelo ficou contorno amarelo vocês vão no teclado de vocês aperta a tecla del simples apertou a tecla del ele vai é deletar vai sumir ou vocês clique com o botão da direita dentro do vídeo aqui vem aqui e delete tá vendo ó clicou aqui já era ele foi embora o vídeo não tem mais e aí agora para juntar as duas partes eu clique seguro aqui vem arrastando até colar uma na outra colou se eu vim aqui ó ele vai pegar ó e vai passar para outro vídeo já sem aquela parte que a gente deletou lá aquela dos menus ó ele já volta para gameplay e aí fica bem mais legalzinho vídeo da gente aí beleza então essa é a é o esse é o método para você fazer um corte no seu vídeo aí já aproveitei e ensinei como é que deleta também a parte que você não quer então agora a gente vai para a quinta e última dica tá galera ea seguinte é fazer marcações e anotações nos nossos vídeos galera vocês não sabem não tem noção de como isso é importante principalmente se você está fazendo edição de um vídeo muito longo aí de 30 minutos ou mais então o que acontece lá por minuto 10 você precisa fazer uma nota você precisa adicionar uma imagem para exemplificar melhor que você está falando então vamos supor que seja aqui né posicionei aqui e aí o que acontece se você não fizer uma marcação e uma anotação aqui avisando que você precisa adicionar tal imagem ali quando você tiver lá no final de edição que geralmente acreditar vídeo demora uma hora sei lá 40 minutos dependendo do seu jeito de editar você vai acabar esquecendo de colocar essa foto aqui e aí você vai renderizar esse vídeo vai subir para o youtube e depois que você subiu que você vai ver a cagada que você fez de não ter colocado a imagem ali que exemplificaria bem melhor que você estava tentando dizer então para isso que serve as marcações e anotações para fazer isso também é super simples você posicionou o lugar que você precisa adicionar é adicionar a imagem né você vai você vai pegar vai aí no seu teclado aperta a tecla m apertando a tecla m olha só o que acontece ele fez uma marcação aqui mostrando o os minutos que foi né sete minutos e cinquenta segundos e aqui nesse campo em branco você pode digitar aí qualquer coisa é você anota o que você quiser então no caso ali ó adicionar uma imagem de uma arma por exemplo é que eu tava na game play de jogo de tiro aqui às vezes está falando sobre a arma tal você quer pôr a imagem para exemplificar então tá ali ó adicionar uma imagem de uma arma então depois que eu tiver lá para o final da edição eu vou dar uma olhada na minha timeline eu vou ver vou ver isso aqui então eu sei que aqui eu preciso antes de renderizar adicionar a imagem digital da tal arma que eu estou falando então para isso que serve as a anotações e marcações simplesmente apertando a tecla m do seu teclado você já adiciona tá galera é bem simples e vai ajudar muito aí vocês que estão editando o vídeo então é esse foi o vídeo tá galera é futuramente voltar fazendo a parte 2 com mais algumas dicas e aí vai ser mais cinco dicas e dessas cinco dicas duas são para melhorar e é a qualidade da nossa voz aí que a gente está falando no vídeo e é muito importante a parte do de áudio aí também tá então não deixem de seguir o canal aí para você assistir essa parte 2 aí dessas dicas que vai estar bem interessante mesmo beleza então galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado que ajude vocês aí e aí eu peço que vocês deixem o like no vídeo compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem para que seus amigos familiares é conhecidos também possam estar vendo o vídeo e também posso estar ajudando eles aí se eles precisam editar vídeo ou não se você não está inscrito nesse canal peço que você se inscreva o botão vermelho está logo aí abaixo do vídeo e é isso galera goste vai ficando por aqui beleza falou foi